Saudações pessoal, bom dia, bom dia, estamos aqui na estrada dos Romeiros, aliás acho que nem é a estrada dos Romeiros, mas é uma continuação da estrada dos Romeiros sentido Barueri Queria agradecer a todo mundo que está sempre na garupa do Mumu, é muito bom dividir toda essa alegria, todo esse prazer de andar de moto com vocês Obrigado 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 Obrigado